Nós estamos trazendo para o município o programa Todos pela Uruguaia, que é um programa de revitalização do Rio Uruguaia. Então, como aqui nós temos a parte das nascentes, é super importante que a gente faça a preservação e recuperação dessas nascentes. Então, nós estamos trazendo para cá o chamamento para todos os produtores que têm suas áreas degradadas, voluntariamente tragam essas áreas para a gente recuperar. É a primeira vez que o Estado de Mato Grosso traz para o município essa parceria de recuperação. Então, gratuitamente, o Estado está dando, juntamente com os dinheiros internacionais que venham, essa parte de restauração de propriedades particulares. Bom, Helen, poderia explicar para a gente como vai funcionar essa parceria? Então, nós temos um escritório de projetos, que dentro do escritório de projetos ele vai captar quem são os produtores que necessitam e precisam e voluntariamente entregam a área para a recuperação e restauração das áreas degradadas, que são áreas de reservas ou áreas de APPs, que são necessários da recuperação para que a gente consiga salvar o Rio Araguaia. Então, essa bacia que é tão importante para nós. A partir do momento que o proprietário entrega essa área, não é entregar, é fazer uma cooperação. Vocês recuperam e ele continua fazendo a parte de manter aquela área recuperada. Então, nós entramos com recurso, plantamos as árvores e eles ficam cuidando das áreas para que essa área não mais seja degradada. E essa parceria será realizada somente com municípios aqui ao redor? Não, nessas áreas nós temos 12 municípios que integram o Alto Araguaia. Nós temos Barra, Ribeirãozinho, Alto Araguaia, Alto Taquari, Alto Guarças e mais alguns municípios, Guiratinga. Então, temos várias cidades e municípios que fazem parte desse primeiro lote, grande lote de recuperação. Bom, e qual é a importância de trazer o conhecimento desse assunto aqui para o nosso município? É para mostrar que nós temos dinheiro para recuperar áreas degradadas. Porque quando você tem uma área que está degradada, tem uma APP degradada e uma área de reserva legal degradada, você precisa regularizar a sua área. Isso custa muito dinheiro para o proprietário. Então, gratuitamente, nós estamos fazendo isso. É uma obrigação do proprietário fazer essa recuperação. Ele é obrigado a fazer, mas voluntariamente, hoje, nós estamos trazendo esse benefício. Então, nós temos o governo do estado de Mato Grosso, através da SEMA, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, trazendo para os produtores rurais esse presente, que é uma recuperação de uma área que ele tem que fazer. Esse é um programa denominado Todos pela Araguaia. É um programa que está sendo implantado aqui no estado do Mato Grosso. Muito semelhante, é um programa irmão ao que é feito no estado de Goiás. Lá chama-se Juntos pela Araguaia. O Todos pela Araguaia, ele foi eleito, entre os programas, já em implantação, como um dos maiores programas do mundo de recuperação de áreas, em áreas produtivas, em áreas que vão trazer ao produtor rural a água, novamente, às suas propriedades. Então, não é um programa só de recuperação ambiental. É um programa de produção de água, através do quê? De recuperação de nascentes, de áreas de recarga, de plantio de espécies nativas, que podem estar sendo aliadas com um plantio de espécies, como, por exemplo, o Piqui, o Baru, que vão trazer também benefícios aos produtores. E como que funciona esse programa nos municípios? O primeiro município que foi contemplado foi Barra do Garças, onde já estão sendo plantados 212 hectares, através de uma investidora chamada Rumo Logística. A secretária Maurin, que é a secretária de meio ambiente do estado do Mato Grosso, solicitou que viéssemos aqui para essa região chamada Alto Garças, Alto Taquari e Alto Araguaia, para que consigamos conversar com os produtores, para que eles cedam as suas áreas, que possam ser escolhidas como áreas prioritárias para recuperação. O estado vai entrar como parceiro, sem nenhuma obrigação ao produtor, para que ele possa recuperar essas áreas tão importantes, não só para ele, como também para a produção agrícola, para a pecuária e para o meio ambiente. E qual é a importância de trazer esse programa para os municípios? Veja que maravilha você poder ter água. Hoje é um bem que está se tornando escasso em muitos locais. Existem guerras já por causa de área. Existem guerras por falta de ter água para consumo humano. Existem problemas derivados de pessoas que estão se deslocando pelo mundo por falta de água. Então, o município sendo contemplado com esse tipo de programa, ele só vem a ganhar, porque ele vai ser o quê? Autossustentável em água, se a gente conseguir fazer com que todo mundo entenda a questão da preservação ambiental. Então, o município é um bom.